E aí, A7, E aí, A7, MC Pedrinho, MC Pikachu, na 17, esse é o clima, na 17, esse é o clima, Pikachu e Pedrinho, é isso aí Fica tranquila que eu não vou te engravidar, fica tranquila que eu não vou te engravidar, só toma pirula Atenção, trouxa, piru, pirula, só toma pirula, piru, pirula, só toma pirula, piru, pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar, fica tranquila que eu não vou te engravidar, só toma pirula Atenção, trouxa, piru, pirula, só toma pirula, piru, pirula, só toma pirula, piru, pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula, piru, piru, pirula Só toma pirula, piru, pirula Só toma pirula, piru, pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma, 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 toma Na dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Atenção pros abrir Piro pirula, só toma pirula Piro pirula, só toma pirula Piro pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Piro pirula, só toma pirula Piro pirula, só toma pirula Piro pirula, só toma pirula Piro pirula Fica tranquila que eu não vou te engravidar Fica tranquila que eu não vou te engravidar Só toma pirula Piro pirula, 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 só toma pirula Piro 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 pirula